Nunca minta para o seu seguro. E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter e hoje eu quero trazer uma dicasinha muito importante na hora de você fechar o teu seguro da tua scooter ou da tua moto também né? Vamos lá, você sabe que a gente tem um parceiro aqui da seguro2rodas.com.br, super indico que você faça a cotação, fecha o teu seguro, cara, eles estão trabalhando com um preço bem legal e aquela história, na realidade o seguro2rodas é um produto da PVA Corretora de Seguros que está cadastrada na SUSEP, então é bem importante você ter corretores credenciados na hora de você fechar o teu seguro, tá? Então isso é muito legal. E aí o que é que acontece? Eu estava conversando com o pessoal da PVA e a gente tinha até essa dúvida, por quê? Quando você vai fazer a cotação de seguro, varia muito de preço, dependendo tanto da região onde você está, quanto do teu perfil. Então, mas pô, o mesmo seguro calculado para mim, morando no mesmo bairro de você, pode ser diferente, porque vai ter vários fatores aí que vão influenciar nesse valor, tanto a tua idade, se você tem filho, aonde trabalha, se o local no teu trabalho a moto fica em garagem ou não, se na tua residência a moto fica em garagem fechada ou não, então tudo isso são fatores que são utilizados para calcular o valor do seguro decorrente do risco que a tua moto vai sofrer aí, tanto no trajeto, quanto também no local onde ela fica estacionada. E aí uma das coisas que a gente estava comentando era sobre isso, tem gente que acaba que para poder baixar o valor do seguro, às vezes ele ou ele omite algumas informações ou ele acaba realmente mentindo. Então, cara, isso daí é extremamente perigoso na hora que se acontecer um sinistro, você pode perder até o seu seguro. Exemplo, vamos lá, você pega na hora que você vai fazer a tua cotação e você diz que no teu trabalho a moto fica estacionada em garagem fechada, beleza. Aí você vai trabalhar de boa e a moto é furtada, roubada, o que é que acontece? Pode que não ocorra nada, a companhia de seguro pague numa boa, ou então pode, caso ele vá fazer uma investigação, ele descubra que a tua moto não fica todos os dias guardada dentro de uma garagem com segurança, ela fica estacionada todos os dias na rua. Isso sim pode ocasionar na perda do seguro. Então, isso é que eu gosto sempre de falar, cara, seja o mais real e o mais transparente possível. Exemplo, se tua moto dorme na rua todo dia na tua casa, você vai ter que colocar isso na tua pólice de seguro. Isso vai ter que ser calculado decorrente a esse risco. Agora, vamos supor, você mora aqui, mas você tem uma namorada ou você tem um namorado que está em outro bairro e uma vez esporádica, você acabou dormindo lá e a moto ficou lá e foi roubada lá. Não, aí é diferente. Então, aí você vai estar coberto quanto a essa fatalidade. Mas, o que o seguro vai calcular é na constância que você utiliza aquele local. Então, vamos supor, se você pega e dorme todo dia naquele endereço onde você cadastrou teu seguro, aquele ali é que vai ser usado como base. Por isso que é muito importante. Um outro fator também que muita gente, às vezes, faz é o quê? Coloca o seguro no nome, exemplo, do pai, porque aí, com isso, ele vai ter um benefício em relação ao valor do seguro ser um pouco mais baixo. Mas quem pilota a moto é o filho. Então, vamos supor, lá o menino de seus 20, 22 anos de idade tem uma moto e ele coloca como principal condutor o pai. Só que, quem é o principal condutor é ele. Então, vamos lá, se ocorrer um sinistro e a seguradora for fazer uma certa investigação decorrente a esse episódio e descobrir que quem utiliza a moto é o principal condutor, a pessoa de 22 anos, pode também ocasionar na perda do seguro. Então, é por isso que eu gosto sempre de dizer, a gente tem que ser super honesto na hora que a gente está fazendo a cotação, porque o maior problema é quando você mais precisar daquele seguro, você descobrir que por conta de um erro ou de querer levar uma certa vantagem, infelizmente, você perdeu. Então, é muito ruim quando isso acontece. Não recomendo a ninguém. Recomendo, sim, que você faça teu seguro, porque, cara, é uma das coisas mais importantes. Eu sempre disse, eu não ando de modo sem seguro por vários fatores. Primeiro que você vai andar muito mais tranquilo, você não vai estar preocupado na hora que, tipo, chegar numa situação de um roubo, de um furto, de ficar preocupado com o teu bem. Cara, você vai entregar, manda o cara embora, não se preocupa com isso, você vai estar coberto em relação a isso. Segundo fator, que é muito importante, é decorrente de uma pane, uma pane mecânica na tua moto, ou, de repente, um acidente, você precisa remover a moto, você vai ter uma seguradora na qual você vai ligar, e aí vai vir um reboque, você vai ter tudo isso direitinho. Uma coisa também que eu gosto sempre de falar é, na hora que você vai fechar a tua pólice, e por isso que é importante você ter uma seguradora por trás de você, que é exatamente do seguro do Air Rodas, que é um produto da PVA, corretora de seguros, que trabalha com a gente já há muito tempo lá na agência. Então, foi bem legal a gente ter essa parceria, porque é um produto que é extremamente importante, e é uma empresa de credibilidade, com cadastro na SUSEP, que é quem regulamenta os seguros aqui no Brasil. O corretor, ele vai te mandar as propostas, todas, é claro, que explicadas. Então, você pode fazer uma SURAI, que ela está ali com roubo e furto da tua moto, você pode fazer um seguro completo, que na realidade ele pega tudo em relação à tua moto, desde roubo, furto, incêndio, enchente, acidente, reboque. Então, tudo isso tem que estar na tua pólice. E uma coisa bem legal é que a PVA, ela tem um aplicativo no qual, na hora que você fecha o seguro com ela, ela vai mandar, ela fecha para todo o Brasil, então, manda lá a seguradora fazer a tua vistoria, e depois você fica no aplicativo da PVA, com tudo na tua mão. Então, tua pólice vai estar na tua mão, tua carteirinha, lá no teu aplicativo do celular. Hoje está disponível para Android, mas em breve já vai estar disponível para iPhone também. Beleza? Então, isso é um recadinho super legal aqui, que eu preciso passar para vocês, porque muita gente estava com essa dúvida em relação a Rafael, será que eu consigo baixar o preço do meu seguro? Então, cara, tenha muito cuidado. Claro que a gente trabalha com... O que eu falei logo com o pessoal lá da PVA é, cara, a gente tem que botar o valor mais baixo possível, porque hoje a situação está complicada, muita gente está precisando de seguro, e a gente sabe que não está fácil a situação. Então, você vai lá, fecha o seu seguro, parcela em algumas vezes, mas não anda sem seguro, porque hoje é extremamente perigoso você estar andando. Beleza? Então, dica aí que é para você muito importante, seja honesto na tua cotação de seguro, para que você não tenha surpresas lá na frente. Beleza? Então, um vídeozinho rápido, mas super importante. Se você conhece alguém que está comprando uma motocicleta, diga a ele, faça seguro, porque você vai ficar muito mais tranquilo. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aqui no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, falando sobre scooter, sobre moto, sobre viagem de moto. E essa semana tem ainda conteúdo muito legal aqui para você. Me segue lá no Instagram também, e segue também lá a PVA Corretora de Seguros. Vou deixar aqui na descrição o link lá do perfil dela no Instagram e no Facebook. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!